Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão de sentimentos, todas as compulsões da vida. E como isso está conectado com a quantidade de barulho e perturbação que temos dentro? Como expressamos esse ruído de dentro através das compulsões para fora? Veja. O que você chama de compulsivo é... Geralmente, as pessoas só reconhecem o comportamento compulsivo físico. Alguém é viciado em bebida, alguém é viciado em outra coisa, alguém é compulsivamente abusivo ou outra coisa negativa que não se pode evitar de fazer. Isso é considerado compulsivo. Mas devemos olhar um pouco mais profundamente. A própria maneira como nos sentamos e ficamos de pé em grande parte é compulsiva. Talvez, se você estiver praticando Hatha Yoga lentamente, a forma como você se senta, a forma como você fica de pé está se tornando um processo consciente. Do contrário, é em grande parte compulsivo. Se virmos sua sombra ao se sentar, quase sabemos quem é. Porque você se senta de uma maneira particular, você se levanta de uma maneira particular. Você notou isso? Cada corpo tem seus próprios padrões compulsivos. A compulsividade vem da memória arraigada. Você pode chamá-la de genética, pode chamá-la de kármica, pode chamá-la por muitos outros nomes, mas, essencialmente, a memória tomou conta da sua vida. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que escrevamos a memória não apenas em pequenos níveis de compulsividade de comportamento ou de comida ou de qualquer outra coisa, mas na própria compulsividade da vida que precisa passar por processos cíclicos de vida e morte. Vencer a compulsão final é o desejo de nascer e o inevitável processo de vida e morte. Então, quando usamos a palavra mukti, eu sei que hoje existem chocolates e sorvetes mukti, mas tudo bem, eles estão popularizando a palavra. Pelo menos assim você usa a palavra, não é? Se você seguir os ritmos da natureza, naturalmente, algumas coisas acontecerão de certas maneiras. Não é também compulsivo que todos os anos, no mês de junho, venham as monções? Isso não é compulsivo? É. Essa é a natureza física da existência. É por padrões, padrões estabelecidos. Infelizmente, até as monções estão se tornando um pouco conscientes e não estão chegando. Essa é uma lamentável quebra de padrão, mas a natureza física é feita de padrões. Seja um átomo individual, ou uma célula, ou uma molécula, ou todo o sistema, é assim que o físico é feito. Esta é a diferença ou distinção. Esta é a diferença ou distinção. Olá? A fisicalidade cai em padrões estabelecidos. Uma dimensão que está para além do físico não se enquadra em nenhum padrão definido. É aí que é dessa dimensão que a própria ideia de consciência surgiu na mente humana? Os seres humanos, agora, na escala evolutiva das coisas, são como, digamos que um pássaro que foi deixado em uma gaiola por muito tempo. Então, depois de muitos anos, a porta da gaiola foi deixada aberta, mas o pássaro nunca tentou voar porque ele se acostumou com a gaiola. Ele se identificou com a gaiola e não voa. Esta é a natureza humana, agora, na escala evolutiva das coisas. O que era uma criatura rastejante, agora se tornou assim. Agora, a tampa foi arrancada, mas ainda não paramos de rastejar simplesmente por causa do hábito. a influência genética causando o comportamento compulsivo. Isso aconteceu. Um menino de três anos disse ao amigo, quando eu crescer, vou me casar com a garota da casa ao lado. então o amigo perguntou por quê? Então o menino disse, por que eu não tenho permissão para atravessar a rua? Então, compulsividade, não tente combatê-la, não tente vencê-la com força, você só tem que se tornar consciente. isso é como a questão da luz e das trevas. Você não luta com a escuridão, isso será tolice. A compulsividade é uma expressão da falta de consciência. Você não tem que lutar contra ela. se você se tornar mais consciente, os padrões compulsivos simplesmente desaparecerão. É como se você acender as luzes, a escuridão se foi, você não tem que lutar com ela. Se você luta com a escuridão, você está em uma luta sem fim. se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra. Esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. Nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? Então,